Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Aline aqui com 100 mil inscritos! Gente, sério, eu tô muito feliz! A gente bateu 100 mil inscritos hoje, que no caso é terça-feira da semana passada e eu tinha pedido pra vocês me mandarem vídeos conversando comigo, falando coisas que vocês gostam no canal mandando um recadinho para esses 100 mil inscritos e como uma das coisas mais icônicas aqui do canal são os meus reacts, eu vou reagir aos vídeos de vocês, eu não assisti nenhum vídeo, eu tô muito, sério, eu tô muito, muito ansiosa pra assistir esse vídeo! Tem muita coisa, eu achei que ninguém ia mandar, achei que só a minha mãe ia mandar mas muitos de vocês mandaram, eu fiquei muito, 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 muito feliz mesmo e eu tô muito animada, então a minha editora Nath, maravilhosa, juntou todos os vídeos de vocês num vidinhozinho pra mim, vidinhozinho, um videozinho pra mim e eu vou assistir o vídeo agora, por isso que eu tô de fone de ouvido, inclusive mas antes eu queria agradecer muito vocês, porque esses 100 mil inscritos são uma conquista minha mas são uma conquista de vocês também, que estão sempre aqui, sempre assistem os vídeos, sempre comentam compartilham com os amigos de vocês, gostam do meu conteúdo, me passam o feedback de vocês o que vocês estão achando, o que vocês gostam, sério, é muito, 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 muito importante pra mim então, muito obrigada de coração e agora que continue crescendo esse canal maravilhoso com mais reacts maravilhosos e vamos assistir esse vídeo que eu tô, sério, meu coração tá até acelerado Alice, Alice aqui, parabéns pelo ser 100 mil inscritos da Compensão do Seu Canal desde que ele é pequenininho e eu tô muito feliz pela sua conquista eu sei que você chegou até aqui eu já tô chorando e eu tô muito feliz de ter chegado até aqui junto com você amo quando você falar de viver dele, melhor pessoa pra falar de viver dele do YouTube, da vida ai Camila, você é muito linda, sério amo seus inscritos que de cinema, são maravilhosas, amo demais parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ter cheio até aqui você é maravilhosa, beijo não sei que é maravilhosa Oi Alice, tudo bom? eu sou a Brenda de Araguina Tocantins a gente desejar um parabéns 100k no YouTube você merece tudo de melhor nesse mundo você vai muito longe, sério o seu conteúdo é maravilhoso, o seu canal é maravilhoso eu descobri por causa de vermelho eu tô até com a camiseta do box ai que fofa sua camiseta eu amo muito e sério, você é melhor, as teorias, o seu canal é demais, você merece tudo rumo ao milhão, rumo a não sei do que, que você é hoje é isso, parabéns super beijo obrigada, linda beijo oiê, tudo bom? aqui é a Emily e eu queria dizer que você tem me incentivado muito a assistir novas séries e umas influências de Sir Riverdale que eu não assistia porque eu achava muito modinha até que eu comecei a assistir seu canal e resolvi assistir e hoje eu amo muito a série e eu queria te parabenizar por esse 100k no YouTube obrigada, linda e que possa vir muitos mais beijo beijo, linda oi Alice, tudo bem? meu nome é Fran, sou de Sinal do Mato Grosso oi Fran eu adoro o seu canal, adoro te acompanhar parabéns pelos 100k inscritos obrigada é aquela coisa, né? o que Riverdale uniu, ninguém separa ninguém separa oi, meu nome é Julia, né? eu já falei com você algumas vezes no Insta e eu gosto muito de você, do seu trabalho você é uma pessoa sensacional e que merece muito tudo, todo o sucesso do mundo ai, obrigada, Julia parabéns pelos 100 mil inscritos eu desejo que você ganhe muito mais inscritos logo, logo, um milhão tá aí, né? é, beijo obrigada, sua linda meu nome é Letícia aqui é a Lara ai, que fofa a gente tá aqui para te parabenizar pelo 100k e a gente quer que você cresça mais e mais para nós crescer mais cada vez que você traz esse conteúdo pra gente cada esforço já tá com a orelhinha é tipo da Josie, das gatinhas eu não sei então eu queria que agradecer por você continuar fazendo esses conteúdos e trazer principalmente o Riverdale que eu amo e a gente quer que você cresça cada vez mais e mais viu? tchau, Alice tchau, Alice ai, que lindo Oi, Alice aqui quem fala é o Matheus Alves do canal Cinefilia e eu vim aqui te parabenizar pelos 100 mil inscritos eu sei o quanto esse número é importante para nós, youtubers e eu quero dizer que você é uma mulher incrível seu canal é brilhante eu te assisto a madrugada inteirinha porque você é viciante então meus parabéns e que venha logo os 200, 300, 400 e 1 milhão porque esse é o número que a gente gosta e por favor, nunca pare de fazer vídeo sobre o Riverdale porque é a nossa série da vida um beijão obrigada, Matheus Oi Alice eu vim aqui te desejar uns parabéns por esse 100k dizer que eu amo todos os teus vídeos mas principalmente os que são sobre Riverdale beijão Oi Alice, tudo bem com você? aqui quem fala é a Raiza e eu vim aqui para te parabenizar pelos seus 100 mil inscritos fico muito feliz em fazer parte dessas 100 mil pessoinhas te desejo todo o sucesso do mundo que venham muitos inscritos que venham muitos vídeos que venha muito conteúdo seja qual for a plataforma youtube, instagram, e-mail queria dizer também muito obrigada porque foi por sua causa que eu comecei a ver o Riverdale e hoje é uma das minhas séries favoritas e com todos os seus vídeos de teoria os seus vídeos sobre os episódios mesmo eu acabo gostando mais da série e do seu canal e de todo o seu conteúdo meus parabéns todo o sucesso que venham muitas outras coisas boas na sua vida e muito obrigada beijo Oi Alice, meu nome é Rafael eu tenho 15 anos eu queria te parabenizar Oi Rafael pelos seus 100 mil inscritos pela sua meta conquistada e que você continue trazendo vídeos de Riverdale as melhores séries e que você continue explicando tudo maravilhoso do jeito que você faz parabéns mesmo você merece você pode começar mais alto começar no milhão que você ainda vai conseguir essa meta eu não sei o que falar mas eu só queria parabenizar tu pelo 100k e eu te acompanhei há muito pouco tempo mas nesse pouco tempo tu já virou uma das minhas youtubers favoritas e qualquer vídeo seu eu assisto mesmo que eu não goste daquela série daquele filme eu assisto e eu realmente às vezes eu tô triste e eu assisto um vídeo teu e fico feliz eu não sei como mas é tipo mais eu amei e eu não sei o que falar mais porque se eu falar mais eu vou chorar e eu não quero chorar não é porque hoje eu tô feliz eu não quero chorar mas eu queria parabenizar tu pelo 100k e que venho 200, 300 até 1 milhão e espero que chegue bem rapidinho um beijo dá muito obrigada ai olha a Nathalie tá causando comigo eu tô nervosa calma oi gente tudo bom com vocês? eu sou a Alice e esse? não pera amiga eu tô morrendo de saudade eu queria muito estar aí são 8 anos de amizade e eu não sei quem eu seria sem você então eu só tenho que te agradecer e te dar os parabéns mais uma vez oi amiga parabéns lembra quando você começou a sondar todo mundo no whatsapp perguntando o que a gente gostava em vídeos do youtube para o que você estava pensando em fazer o seu canal e parece que isso foi ontem e hoje a gente tá aqui comemorando 100 mil inscritos eu diria que isso é inacreditável mas não é pra gente que acompanhou todo esse processo e vê o quanto você se dedica a gente sabe que não tem nada de inacreditável porque era só esperar que ia acontecer com certeza e tô muito feliz de vir pelo mundo que o seu canal tem um alcance maior pra todo mundo receber essa alegria e essas informações e esses coaches super memoráveis eu lembro quando você comentou que ia fazer o canal que ia falar sobre entretenimento e cultura pop e eu que nem era de assistir vídeo no youtube e fiquei tipo nossa eu quero sentar aqui e eu não levanto até começar a assistir ai tivando assistindo o meu primeiro vídeo de girl power na indústria do cinema eu fiquei tipo arrepiadíssima achei incrível e desde então eu assisto cada vídeo que você posta se eu não consigo ver imediatamente depois eu faço um aliflix e cada indicação e recomendação sua amiga Não dá pra não seguir Você entende tanto do assunto Você fala com propriedade Você tem um bom gosto incrível Fico muito orgulhosa Tenho certeza que você vai alcançar Coisas muito maiores ainda E eu vou estar aqui divulgando seus vídeos pra todo quanto é lado Porque, amiga, você merece mesmo Caralho, amiga Falar da Alice Mas eu nem vou muito com a cara Ah, já tá gravando? Então, Alice, você chegou aos 100 mil Que incrível, que maravilhoso E isso nada mais é do que consequência Da pessoa maravilhosa que você é Se você tá cada vez crescendo mais É por mérito próprio Por você mostrar que você tem essa força de vontade Essa garra de querer fazer as coisas Fazer bem feita, fazer do seu jeito Por mais que a gente tenha essa amizade de Ah, eu te odeio, mas eu gosto de você Eu realmente gosto muito de você E fico muito feliz por você estar chegando cada vez mais hoje E eu fico cada dia mais feliz por você Por conta de tudo isso E por ser seu amigo Que essas coisas da vida que acontecem A gente fica muito feliz Bom, é isso Beijão Oi, amiga Eu queria te parabenizar pelos 100Ks no seu canal Eu tô muito feliz por você Eu lembro que quando você começou com a ideia de ter o canal A gente já sabia que ia dar muito certo Porque você é uma das pessoas mais dedicadas E muito boas no que faz que eu conheço Que venham agora os 200Ks, os 300, 1 milhão E assim por diante Eu sei que eles vão vir E eu quero estar ao seu lado sempre em todas as conquistas Cada conquista sua é uma grande alegria minha E a gente tá junto sempre, você sabe disso Muitos anos já de amizade E eu sou muito feliz por ter você na minha vida E por tudo que você alcança A gente vai crescendo sempre juntos Um beijo Eu te amo E é isso Oi, Alice Oi, Alice Queremos parabenizar você Por essa meta alcançada Pela graça alcançada Muito sucesso pra você A gente conhece a sua correria Sabe o quanto você tem ralado Pra chegar onde você chegou, tá? Um grande beijo Com muito carinho Nosso Muita sorte aqui mesmo Rumo aos 200 mil Rumo aos 200 mil Tchau Amiga, queria te parabenizar pelos seus 100 mil inscritos no canal Obrigada, amiga Acho que tem um pouco mais de dois anos Que você começou com isso Mas eu sempre soube que daria super certo Porque, meu, a gente é bem testes aí juntas Eu sei que tudo que você faz, você faz bem E eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de você Obrigada Espero que venha os 200, 300, 400, 500 Um milhão E muitas festas Muita outback Muita coisa pra gente Te amo E eu tô com você sempre E é isso Espero que você continue crescendo E sendo essa pessoa maravilhosa que você é Minha amiga vai fazer Nesse caso agora, né Já deve ter feito Porque se esse vídeo tá acontecendo É porque você conseguiu chegar aos 100 mil inscritos E isso é, tipo, muito incrível Eu acho engraçado Porque, tipo, se eu não tivesse escolhido a camiseta do Harry Potter Pra ir naquele dia, naquela festa do YouTube Talvez hoje eu só conhecesse a Alice Aquino Famosa e não a Alice Aquino Minha amiga Mas não, eu fui com aquela camiseta E aí você se identificou E a gente ficou amiga por causa de uma camiseta Então, amiga, parabéns Você merece Eu sei de todo o esforço que você faz Pra conseguir com que esse canal alcance mais pessoas Todo o trabalho que você tem Cuidado com o seu trabalho e tudo mais Então eu acho que você merece cada inscrito E espero que esse sucesso só aumente E que um milhão venha por aí, né? Mais, sei lá Isso Parabéns Não chora muito Eu acho que eu não lembro O momento que eu conheci a Alice Mas eu lembro A primeira vez que eu encontrei com ela na balada Eu lembro que foi uma coisa muito engraçada Porque ela demorou um pouquinho pra me reconhecer Mas quando ela me reconheceu Ela deu um grito Meio que como se a gente já fosse amigos há muito tempo E desde então eu gosto muito dela E aí eu só Meu carinho por ela E a nossa amizade só cresceu Eu lembro a primeira vez que ela falou Que ela ia fazer um canal no YouTube Eu lembro que eu Acho que eu já tinha visto Ela apresentar o TCC dela Então eu sabia que ela era Muito capaz de fazer o que ela queria E ela conseguia Só que eu achava que Ia começar devagar, né? Que nem a maioria dos canais no YouTube começam Começou, começou devagar, amiga Quando saiu o primeiro vídeo Era tipo um vídeo completamente profissional Como se ela já fosse YouTuber há muito tempo Já tinha o estilo dela bem estabelecido Os 100k estão aí pra mostrar que A Alice batalhou e conseguiu E ainda tem muito chão pra correr Porque eu sei que ela vai longe E que um dia ela vai comprar um Outback Pra fazer uma festa pra gente E eu sei que ela sempre vai ter muito sucesso Eu espero que eu consiga compartilhar Todo o sucesso com a vida dela Junto com ela sempre Porque essa amizade que eu tenho com ela é maravilhosa E isso aí é tudo no mundo Aí Alice, parabéns! Você merece! Espero que tenham muito mais lives Muito mais reactions Muito mais análises de Riverdale E claro, muito mais chororô Então já tem Reactive chororô Oi Alice, eu não podia deixar de mandar esse recadinho pra você Nesse momento tão importante Principalmente porque eu te conheci no YouTube Logo quando você tava começando Quando eu tava começando também Eu vi seu sobrenome lá Eu falei, nossa, é que ela é uma aparente minha, né? E até hoje a gente não descobriu Não sabe, é verdade E eu fico muito feliz do YouTube ter me trazido uma amiga Que eu vejo que se dedica tanto pra isso E que gosta tanto disso Isso me inspira muito A continuar a fazer o que eu gosto de fazer também E eu fico muito feliz de ver que você tá tendo um reconhecimento ótimo Sobre o seu trabalho Você merece, com certeza, muito mais E vai ter muito mais sucesso ainda Então, parabéns, beijão e sucesso Oi amiga, eu tô aqui pra te parabenizar Dizer que eu tô muito, 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 muito orgulhosa de você Eu sei o quanto você ama esse trabalho O quanto você se esforçou pra chegar até aqui O quanto você é maravilhosa O quanto você ama o que você faz O quanto você ama o que você diz E eu acho isso lindo Você é muito inspiradora Foi uma surpresa maravilhosa Nossos caminhos se cruzarem E a gente virar amigas E etc E eu acho que esse é só o começo Que daqui pra frente o mundo é seu Tudo que você quiser conquistar Você vai conseguir Porque é uma coisa que vem de dentro pra fora É uma coisa verdadeira É uma coisa que tá aí dentro de você Que ninguém pode tirar de você Parabéns Você merece E eu espero que eu ainda possa estar do seu lado Pra acompanhar o seu sucesso Que virá pro futuro Tenho certeza Um beijo Amiga Amiga 100 mil Finalmente Os 100 mil chegaram E eu não poderia deixar de estar aqui Pra dizer o quanto você é merecedora Desse 100 mil 200, 300, 400 Um milhão de inscritos Que estão por vir Eu lembro quando a gente se conheceu Que você tava ralando Batalhando Sempre muito focada Sempre muito determinada Tá aí amiga Tá aí O resultado de todo o esforço Das madrugadas Das gravações Tá aí Tenha certeza Amor da minha vida Que esse é só o começo E sonha alto Tá Sonha alto Porque você merece O mundo de coisas boas Te amo Te amo Te amo Beijo Oi Alice Parabéns pelo 100 mil inscritos Finalmente E eu estou feliz Por três motivos principais O primeiro é claro É porque você é minha amiga Então eu quero que você cresça Muito E seja muito bem sucedida Até porque você merece Todo esse sucesso E todo o crescimento Porque você é muito esforçada Muito dedicada O segundo motivo É meio óbvio também É porque eu sou a sua editora Editora deste belo canal Então Eu fico muito contente Profissionalmente também De estar acompanhando isso E de fazer Uma micro parte Que seja Do Ali Aqui E desse crescimento todo E o terceiro motivo Eu fico feliz como pessoa E como mulher Que acompanha a cultura pop Que gosta desse universo E que por muito tempo Se sentiu sozinha E se sentiu Deixada de lado Nesse meio Que consegue ser muito machista Ver você no YouTube É uma grande inspiração Para mim Eu tenho certeza Que para várias outras Garotas e mulheres Sendo autêntica Sendo você mesma Falando o que você pensa Dando a sua opinião Independente do que as pessoas Falem Do que as pessoas pensem Que uma mulher deve Ou não deve fazer Você é uma referência De empoderamento feminino Na cultura pop E no YouTube hoje Então eu desejo Que você continue Firme E crescendo cada vez mais Você merece tudo isso E eu tenho certeza Que você vai chegar Muito longe E eu não vejo a hora De ver isso acontecer Um beijo enorme Eu te amo muito E até daqui a pouco Quando você for gritar Comigo no WhatsApp Que você não sabia Sobre esse vídeo Meu amor, tudo bom? Eu queria parabenizar você Pelos seus 100 mil inscritos Eu estou falando Super baixinho Você já ama muito o meu banheiro Não sabe Eu estou aqui no banheiro Gravando esse vídeo Mas enfim Queria te parabenizar Eu nunca duvidei Eu sempre apoiei E agora Vai ter muito trabalho Até um milhão de inscritos Te amo Um beijo Ai gente Olha eu Fazendo papelão Da internet de novo Eu acho que é isso Eu acho que eu não tenho condição De falar mais nada mesmo Então Fica o recado aí No começo do vídeo Muito obrigada Eu amo muito vocês E amo muito todo mundo Que fez esse vídeo Porque foi muito especial Sério É Chega Um beijo Até o próximo vídeo É isso? É isso Você acha que precisa ter Mais alguma coisa? Eu não Você acha que tá bom É isso